Você está preparado para descobrir o segredo surpreendente que tem deixado os médicos completamente perplexos? Se você está na faixa dos 50 anos ou mais, esse tempero rejuvenescedor pode mudar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Todos nós conhecemos o gengibre como um ingrediente utilizado há séculos na medicina tradicional. Mas você sabia que pesquisas recentes revelaram benefícios incríveis que são verdadeiramente transformadores para pessoas acima dos 50 anos? Isso mesmo! Essa raiz modesta está causando um verdadeiro frenesi global e deixando os médicos perplexos com seu impacto na saúde e vitalidade. Neste vídeo, vamos revelar os principais benefícios do gengibre que estão transformando completamente a vida das pessoas na faixa dos 50 anos ou mais. Também vamos explorar a ciência por trás desses efeitos miraculosos e compartilhar algumas maneiras simples, porém poderosas, de incorporar o gengibre à sua rotina diária. Confie em nós! Você não vai querer perder essa informação transformadora que pode revolucionar sua saúde e bem-estar. Portanto, fique até o final, porque vamos revelar os segredos desse tempero extraordinário que está deixando todos falando. Vamos lá! Primeiro, vamos falar sobre as incríveis propriedades anti-inflamatórias do gengibre. Um dos atributos mais notáveis do gengibre é suas incríveis propriedades anti-inflamatórias, graças à presença do gingerol, um composto bioativo que funciona como um super-herói no combate à inflamação. À medida que envelhecemos, nossos corpos tendem a sofrer mais desgaste, e para pessoas com mais de 50 anos, isso pode ser especialmente problemático. Dores e rigidez nas articulações podem transformar até as tarefas mais simples em um trabalho intenso. Mas não se preocupe, o gengibre está aqui para salvar o dia. Os potentes efeitos anti-inflamatórios do gingerol podem ajudar a acalmar essas dores nas articulações e reduzir a inflamação, tornando-se um aliado valioso para quem lida com artrite ou outras condições inflamatórias. Mas isso não é tudo. Os superpoderes anti-inflamatórios do gengibre vão além do alívio da dor. Ao reduzir a inflamação, ele também pode melhorar a mobilidade geral, o que é crucial para manter um estilo de vida ativo independente à medida que envelhecemos. Seja dar um passeio tranquilo no parque ou correr atrás dos netos, o gengibre pode ajudar você a se movimentar com facilidade e conforto. Um estudo inovador publicado no periódico Pain Medicine revelou benefícios surpreendentes do gengibre para adultos mais velhos. A equipe de pesquisa liderada por Daily Zhang Kim e Park descobriu que o gengibre pode aliviar significativamente a dor, superando até mesmo os analgésicos convencionais. O estudo teve como foco principal a dor menstrual em mulheres mais velhas, mas os resultados destacam o poderoso alívio da dor e as propriedades anti-inflamatórias do gengibre. Esses benefícios notáveis se estendem a várias questões de saúde em adultos mais velhos, incluindo artrite, problemas digestivos e inflamação relacionada à idade. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo um pouco rígido ou dolorido, não se esqueça de chamar o gengibre, seu fiel companheiro na luta contra a inflamação. Adicione um toque desse tempero mágico às suas refeições ou desfrute de uma xícara reconfortante de chá de gengibre para liberar suas propriedades curativas. Seu corpo agradecerá e você pode descobrir que a idade é apenas um número quando você tem o gengibre ao seu lado. Agora, vamos falar sobre os benefícios do gengibre para a saúde digestiva. O gengibre possui uma reputação duradoura como um remédio natural confiável e eficaz para todo tipo de problemas digestivos. E para pessoas com mais de 50 anos, isso é nada menos que uma dádiva. À medida que envelhecemos, nossos sistemas digestivos às vezes podem ficar um pouco exigentes, deixando-nos com sintomas desconfortáveis como inchaço, gases e indigestão. É o suficiente para estragar até mesmo as festas de jantar mais animadas. Mas não se preocupe, porque o gengibre está aqui para salvar o dia mais uma vez. Essa humilde raiz tem a capacidade única de promover o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a acalmar aquele estômago turbulento e proporcionar um alívio muito necessário. Qual é o segredo por trás da mágica digestiva do gengibre? Você pergunta? Bem, tudo isso se deve aos seus compostos potentes, como os gingeróis e chogaóis. Essas pequenas maravilhas trabalham juntas para estimular a produção de enzimas digestivas e relaxar os músculos do trato gastrointestinal, facilitando a passagem dos alimentos de forma confortável. É como uma massagem suave por dentro do seu corpo. Portanto, se você tem mais de 50 anos e se vê lidando com problemas digestivos com mais frequência, por que não experimentar o gengibre? Com sua longa história como remédio natural, definitivamente vale a pena tentar. Basta adicionar uma pitada de gengibre às suas receitas favoritas, saborear um chá reconfortante de gengibre ou até mesmo saborear alguns pedaços de gengibre cristalizado. Seu sistema digestivo lhe agradecerá e você pode se sentir mais leve, mais confortável e pronto para enfrentar o mundo. Agora, vamos falar sobre as propriedades do gengibre no fortalecimento do sistema imunológico. Para pessoas com mais de 50 anos, cujos sistemas imunológicos podem não ser tão robustos quanto antes, as propriedades do gengibre para o fortalecimento do sistema imunológico são um verdadeiro presente. À medida que envelhecemos, nosso corpo se torna mais suscetível a infecções e doenças comuns, o que pode atrapalhar nossos planos e nos fazer sentir muito mal. Mas não se preocupe, porque o gengibre está aqui para dar uma mãozinha. Graças às suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes, o gengibre pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, dando-lhe o poder de combater esses malditos germes e fazer você se sentir no seu melhor. Mas espere, tem mais! Os antioxidantes presentes no gengibre fazem mais do que apenas apoiar um sistema imunológico saudável. Eles também ajudam a neutralizar os radicais livres, aquelas moléculas notórias que podem causar estragos em nosso corpo e contribuir para uma série de problemas de saúde relacionados à idade. Ao incorporar o gengibre em sua dieta, você não está apenas fortalecendo suas defesas imunológicas, mas também adotando uma abordagem proativa para manter seu bem-estar geral. Portanto, se você tem mais de 50 anos e está procurando uma maneira saborosa e natural de dar um impulso extra ao seu sistema imunológico, por que não experimentar o gengibre? Com o gengibre ao seu lado, você estará mais preparado para combater infecções e desfrutar de uma vida mais saudável e vibrante. O gengibre também ajuda na perda de peso. O gengibre possui propriedades termogênicas, o que significa que ele pode aumentar a taxa metabólica do corpo e promover a queima de calorias. Isso pode ser especialmente benéfico para aqueles que desejam perder peso. Ao aumentar a taxa metabólica, o gengibre estimula o organismo a queimar mais calorias, mesmo em repouso. Isso pode resultar em um aumento geral na queima de gordura corporal e na perda de peso ao longo do tempo. Além disso, o gengibre também pode ajudar a suprimir o apetite. Estudos mostraram que o consumo de gengibre pode reduzir a sensação de fome e a vontade de comer, o que pode levar a uma menor ingestão de alimentos e ao controle do peso. Outro aspecto interessante é que o gengibre pode contribuir para o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Isso é importante para a perda de peso, pois quando os níveis de açúcar no sangue estão estáveis, o corpo tende a armazenar menos gordura. No entanto, é importante lembrar que o gengibre não é uma solução milagrosa para a perda de peso. Ele pode ser usado como uma ferramenta complementar a um estilo de vida saudável, que inclua uma alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas. A seguir, vamos discutir a capacidade do gengibre de apoiar a saúde cognitiva. O gengibre é uma especiaria versátil que não apenas dá um toque especial aos seus pratos favoritos, mas também tem um efeito poderoso no apoio à saúde cognitiva, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. À medida que envelhecemos, nossos cérebros às vezes precisam de um pouco de atenção extra, e é aí que o gengibre entra em cena. Algumas pesquisas sugerem que o gengibre pode ter efeitos neuroprotetores, que podem ajudar a manter a função cognitiva e manter nossa mente afiada à medida que envelhecemos. É como um personal trainer para o seu cérebro, ajudando a manter aqueles músculos mentais tonificados e prontos para a ação. Mas como o gengibre exerce sua mágica no impulso cerebral? A resposta está em seu rico suprimento de antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo, o arqui-inimigo da saúde cognitiva. O estresse oxidativo tem sido relacionado a uma variedade de problemas cognitivos relacionados à idade, incluindo declínio cognitivo, doença de Alzheimer e outros distúrbios neurodegenerativos. Ao incorporar o gengibre em sua dieta, você está fornecendo ao seu cérebro as ferramentas necessárias para combater os efeitos prejudiciais do estresse oxidativo e mantê-lo em ótima forma. Portanto, se você tem mais de 50 anos e deseja manter sua mente afiada e focada, considere adicionar um toque de gengibre à sua vida. Esses são os principais benefícios surpreendentes do gengibre que estão deixando os médicos sem palavras e revolucionando a vida das pessoas com mais de 50 anos. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a aproveitar o poder dessa especiaria incrível e experimentar seus efeitos transformadores por si mesmo. Agora queremos ouvir você! Você já está colhendo os benefícios do gengibre ou está animado para experimentá-lo? Compartilhe seus pensamentos, experiências e receitas favoritas de gengibre nos comentários abaixo. Mal podemos esperar para ler suas histórias. Se você achou este vídeo esclarecedor e valioso, não se esqueça de dar um grande joinha. Seus likes nos ajudam a divulgar os incríveis benefícios do gengibre e alcançar ainda mais pessoas que podem se beneficiar dessa especiaria milagrosa que desafia a idade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo incrível que irá capacitar você a viver uma vida mais saudável e feliz. Iremos deixar duas sugestões de vídeo para assistir. Até a próxima!